O que acontece? No uso do campeão, nós temos a citação, que é uma fase muito importante. A citação e a manifestação. Quem se manifesta no uso do campeão? O MP, o Ministério Público, as fazendas, que é o Estado, a União, o Município, e também nós temos que pedir a citação. A citação no uso do campeão é a citação dos confrontantes. Não vale inquilino, não vale poceiro, tem que ser o proprietário. A citação que eu falo no uso do campeão, o cartório determina isso, tem que ser proprietário. Confrontante é proprietário. Parente com parede, lado direito, lado esquerdo de fundos, é o proprietário. Se é um prédio, é um síndico. Se é uma pessoa jurídica, aí é sempre o representante legal da pessoa jurídica. Então a citação, no primeiro momento do uso do campeão, ela vai ocorrer sempre através de correio. É aquele gasto que vocês têm quando não tem justa gratuita, que é baixo, R$12,00, R$11,80. Quando a gente não consegue achar alguém na citação, aí nós vamos para a segunda forma de citar, que é a oficial justiça, ou se nós tentamos três vezes e não conseguimos, nós já vamos para o edital. Normalmente o judiciário, ele autoriza o edital. Então o caso de você já está na citação por edital, isso é bom. Por que bom? Porque a citação por edital, vamos ser sinceros, é uma citação fictícia, né? Porque o que é o edital? Você paga para uma empresa, a empresa faz um anúncio no diário oficial. Então quem que lê o diário oficial? Ninguém lê, né? A não ser quem trabalha com isso. A citação tem que ser feita. Depois da citação o juiz julga. Então já está na fase citatória. O uso do campeão tem três fases. A fase estrutória, a fase estrutória, que é a fase juntada de documentos, a fase que eu costumo dizer pericial, depois a fase estatória e a última que é a decisória, que nós juntamos mais documentos, normalmente outros documentos, né? Então está indo bem, está indo bem. Nós podemos dizer que nós estamos... É que tem dois pontos, são processos diferentes. O uso do campeão, ele é para regularizar o imóvel. Por isso eu quis fazer essa... Quis marcar essa conversa. Porque isso tem que ficar bem entendido. O uso do campeão é uma ação para regularizar o imóvel. Vocês têm a posse, vocês vão se tornar proprietários. O uso do campeão nosso está indo bem, ele está bonito. Quando você olha ele, você vê que está na citação. É, você vê que ele está na citação. Só que qual que é o problema nosso? Que eu falei que poderia ocorrer lá atrás. O problema é que apareceu alguém. E quem que... É... Está ruim, vamos ver.